Ai meu Deus, meu Deus, vamos clona, 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 aê E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje eu vou batalhar somente com Goblins, isso mesmo Como sabemos, aí houve uma invasão no Clash Royale, ou melhor, no Goblins Royale Onde temos aí vários tipos de Goblins, eu tô aqui com o Barril de Goblins, Gangue de Goblins Os Goblins da Faquinha, os Goblins Lanceiros, o Goblin com Dardos, a Cabana de Goblins, Espelho e Clone E aí a gente vai tentar fazer uma trollagem ou ser trollado, não sei A chance de eu passar muito nervoso é gigante galera, gigante porque esse deck aqui é muito complicado de jogar E outra, minhas cartas não estão avançadas né, atualizadas Então eu não vou jogar aqui na minha arena lendária né galera Vou jogar ali pra ser um pouco mais justo no grande desafio, pra ficar em nível de torneio e não ser tão fácil também né galera Então vamos lá, vamos ver se eu vou passar nervoso, se eu vou conseguir fazer um milagre, qual vai ser Vamos lá no grande desafio e o que rolar, rolou galera, vamos lá, vamos ver o que dá pra fazer aqui galera Batalhar aqui, vamos lá, deck de Goblins aqui no Clash Royale, no Goblin Royale Vamos que vamos, pegamos o Musmai do clã Hybrid System É isso aí mano, vamos lá, vamos ver o que dá pra fazer aqui ó Tentar um combozinho Vamos tentar um combozinho Ai meu Deus, tentamos fazer um milagre ali mas não conseguimos mano Não conseguimos, deixa eu ver o que a gente consegue fazer Ai caraca hein, ai caraca hein Ai meu Deus, ele tem tronco Tudo que o meu deck não quer é isso mano Pelo amor de Deus, olha lá, vai derrubar a primeira torre Vai derrubar a primeira torre Filha da mãe mano Não acredito mano, não acredito mano Pelo amor de Deus Nós vamos passar nervoso, certeza Certeza mano, certeza que nós vamos passar nervoso nesse deck mano Esse deck é muito ruim Só Goblins mano Imagina qual a chance da gente conseguir alguma coisa mano É zero né moleque, é zero Bom, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer de milagre Mano, onde eu tava com a cabeça pra fazer um desafio desse mano Meu Deus Vamos tentar derrubar esse mosqueteiro aqui ó Ai mano, ferrou, 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 ferrou Vamos lá, ele vai jogar, ele vai jogar, ele vai jogar Ai, ai, ai Se ele jogar o tronco já era Bom, pelo menos não tomou um tanto dano Ele morreu Beleza Nossa mano Nossa mano Ele gastou o tronco Então vamos fazer o seguinte Vamos tentar jogar ali do outro lado Os Goblins E tentar clonar eles Vamos tentar clonar eles Mano, clonei, clonei Vamos ver se a gente consegue pelo menos tirar bastante dano ali daquela torre Será que a gente derruba? Será que a gente derruba? Mais um, mais um Uou Derrubamos aquela torre galera Derrubamos aquela torre A chance de dar merda ainda é grande Porque ele tem ali o tronco Ele vai jogar o tronco, certeza Ele vai jogar o tronco, certeza Não jogou Só pra deixar o maluco Não jogou Só pra deixar o maluco ele não jogou Vamos lá, vamos ver ali ó Ah, agora ele joga Agora ele joga Beleza Safadão 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 Beleza Vamos tentar fazer um Vamos tentar enganar ele lá né mano Pelo amor de Deus Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem que tentar distribuir né galera Ai o tronco O tronco Ele derrubou Ele derrubou o tronco A chance de eu passar nervoso é gigante Vamos lá, vamos jogar lá em cima Vamos tentar clonar tudo Vamos tentar clonar tudo Tentar clonar tudo ali Ai meu Deus Clonamos Clonamos Mas não adiantou muita coisa não Meu Deus Meu Deus Tentar fazer alguma coisa lá em cima né galera Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Que raiva mano Que raiva mano Eu tentei derrubar a segunda coroa dele Mas não deu A segunda torre Mas não rolou Bom, vamos ver se a gente consegue Mais uma chance aí Tentar de alguma forma Fazer alguma coisa Para surpreender o cara A gente conseguiu derrubar uma coroa Do lado esquerdo Mas cara Eu queria ganhar mano Caraca Mas é muito complicado né mano É muito complicado Bom, vamos colocar a cabana de goblins Para o cara não saber o que a gente tem ainda Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer Eu queria fazer um combo muito louco mano Eu queria fazer Ai mano, ele tem executor Ele tem executor Vou ignorar Eu vou ignorar o executor Vou jogar tudo do outro lado E a gente vê aí O que a gente consegue Ai meu Deus Não acredito mano Não acredito mano Não acredito Ai mano Ferrou Ferrou Esse deck dele Ferrou tudo Esse deck dele ferrou tudo mano Esse deck dele ferrou tudo Certeza Ai caraca Mano Demo muito azar Demo muito azar A gente pegou um deck aí Mano Muito chato Contra o meu Tem executor Tem o próprio barril de goblins Tem mano Tem ali Ó Esqueletinhos Tem fornalha Mano Impossível Impossível Mano Impossível Mano Vai vai Destrói 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 Ai 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 Não 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 Vamos tentar clonar Vamos tentar clonar Vamos tentar clonar Vamos tentar clonar Vamos vamos Ai ai Tem tronco mano Meu Deus O que eu faço Eu não tenho nada Eu não tenho nada Pra proteger desses Goblins Que ele tá lançando lá mano Meu Deus Do céu Caraca mano Ah ele mirou na fornalha Morri Caraca mano Não tá dando certo mano Não tá dando certo Vai ficar complicado Cara esse deck é muito louco mano Esse deck é muito doido mano Esse deck é muito doido Deixa eu ver se a gente consegue fazer alguma coisa lá em cima Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não 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 Segura 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 Nossa ele também tem espelho mano Ele também tem espelho mano Meu Deus Meu Deus Ciruga 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 Não consegue ali Jogar Vai joga o tronco mano Joga o tronco 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 mano Ai mano Ai mano Ai mano Ai mano Ai Nossa mano Caio Nossa que raiva mano Mano do céu Ai mano Nossa Agora ferrou Agora ferrou Agora ferrou Agora ferrou Ferrou tudo Vocês viram né galera Agora ferrou tudo Nossa Ah não Ah não Ah não Não Sai 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 Mano Eu tô passando muito nervoso mano Cê é louco Sai 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 Ai meu Deus Meu Deus Vamos clona 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 Aê Mano Impossível Impossível Jogar com um deck Só de goblins Cara Eu só passei nervoso Nesse desafio mano Meu Deus Eu vou precisar fazer um desafio muito de boa galera Então capricha Manda um desafio aqui embaixo Mais um desafio aí pra ajudar o cara aqui né mano Porque de nervoso eu já passei muito hoje moleque Mas é isso galera Vou dar uma relaxada agora Porque eu passei muito nervoso Impossível jogar com um deck só de goblins mano Mas é isso galera Espero que vocês tenham curtido essa zoeira Vocês dando risada Da minha revolta E do meu nervoso E mas é isso aí galera Se inscreve no canal se você não for inscrito Deixa o seu like pra compartilhar Tamo junto galera Um abraço Vou dar uma descansada Fui Tchau 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 Tchau